Lascas do Beba, solta essa batida aí rapaz, por quê? Vou até dar uma mudada na melodia aqui em homenagem a todos os matutos que saiu da roça e deu certo rapaz, por quê? Sofrimento rapaz, é o cabo, é o cabo no cabo da enxada, calejando, lascando as mãos todo dia Eu tenho um pavor de voltar pra roça meu filho, vai! Cresci no meio do mato, sempre fui trabalhador, trabalhei a vida inteira, minha mão já calejou Fui pra São Paulo pra tentar virar tenor, tudo deu certo e de uma coisa eu tenho pavor, é Tô com medo de enxada, eu tenho medo de foice, eu tenho medo de enxada, eu tenho medo da foice Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo de foice, meu medo é de enxada, o meu medo é da foice Eu tenho medo de enxada, eu tenho medo da foice, tô com medo da enxada, tô com medo da foice, tô com medo de enxada No meio do mato sempre fui trabalhador Trabalho a vida inteira, minhas mãos já calos Fui pra São Paulo pra tentar virar tenor Tudo deu certo Tô com medo da foice, tô com medo da enxada Tô com medo do arado, tô com medo do trato Tô com medo da enxada, tô com medo da foice Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de enxada Acaba limpar uma rua daquela de café todinha rapaz, é brincadeira? Você quer ver coisa da época da colheita? A única coisa que eu botei na roça que sobou na minha lembrança É as menininha que nós brincar com as debaixo dos pés de café É o conhaque, o cortesano, né? Você toma no barzinho lá É a caipirinha, né? Com a cabritinha você também sente falta Um jumentinho, né? Perto da barranca Vole Bora meu chato, corre Eu tenho dinheiro deitado, é provável de colchão Não, moço, meu amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, moço. Vamo! Sangue de Jesus tem poder, meu pai, me ajuda. Levanta, vamo! Me ajuda, moço, pera aí. Vamo! Vamo! É, moço, é, moço. É, moço, é, moço. Vamo! Vamo! Pera, moço. Vamo! Vamo! Vamo!